Let's make more, baby Aqui o céu é o limite Eu tô em modo B e depois de eu morrer vou parecer um mito É notório que eu vim pra aqui mesmo pra manter o meu nome em granito Me exigirá lá um beat Só pra lhes dar mais humilha Mó de Deus, we gon' ir Aqui o céu é o limite Eu tô em modo B e depois de eu morrer vou parecer um mito É notório que eu vim pra aqui mesmo pra manter o meu nome em granito Me exigirá lá um beat Só pra lhes dar mais humilha Mó de Deus, we gon' ir Ninguém me pode dizer que não, nega Se eu sentir que é assim Se eu quiser me inspirar É só lembrar de onde eu vim Mano, já vendi erva Pareci um coitado Antes no cubico tinha relva Hoje eu tenho um relevado Eu sou um Deus E cada vez que eu entro no buffer eu crio anjos novos E se o meu trono envelhecer Mano, eu arranjo os tofos E se vais falar de números Faz bem os cálculos, brother Eu não bifo com rapas que não tenham estábulo em casa És meu fã, keep it real eu chavalo Ando com cotas que apostam 20 mil em cavalos Então, como é que vais me morder depois de ter comido na minha mão? Não lido com porcos O meu mialheiro parece um leão Tu golpeaste o meu swag Mano, eu não nasci hoje Eu sou sócio De todas as marcas que eu vesti hoje Tu não estás no meu nível Estás na primeira fase Meu problema são turbulências na primeira classe Aqui o céu é o limite Eu estou em modo big e depois estou morrendo Vou aparecer um mito É notório que eu vim para aqui mesmo para me ter o meu nome em granito Me exigirá lá um beat Só para lhes dar mais um hit Mó de Deus, we gon' win Aqui o céu é o limite Eu estou em modo big e depois estou morrendo Vou aparecer um mito É notório que eu vim para aqui mesmo para me ter o meu nome em granito Me exigirá lá um beat Só para lhes dar mais um hit Mó de Deus, we gon' win A noite eu estou no club, mas não me perco com nádegas Dia seguinte, a tirar 20 mil sedesta alfândega Quantas cópias já vendeste? Nem me fales de números Vocês são todos meus filhos, nem precisei de um útero Vos pus a beber champanhe, devia ter dado lixívia Filhos ingratos, eu devia ter puxado uma pívia Bebem de todo lado, a vossa sede não ajuda Antes de nós, quase eram os prédios, conduziam Mercedes na Duga Diz-me, traficantes ou jogadores da bola Vou ver a bola depois de ter enchido todos os estádios da Angola E agora dizem que a cultura está sinistra Mano, eu fiz mais pela cultura que a ministra Aqui o céu é o limite Eu estou em mão de mim e depois de eu morrer vou parecer um mito É notório que eu vim para aqui mesmo para manter o meu nome em granito Me exigirei lá um beat, só para lhes dar mais um í Mãe do Deus e vão vir Aqui o céu é o limite Eu estou em mão de mim e depois de eu morrer vou parecer um mito É notório que eu vim para aqui mesmo para manter o meu nome em granito Me exigirei lá um beat, só para lhes dar mais um í Mãe do Deus e vão vir Hey yo, mis irmãos Não se faz história, conta histórias Não se cresce A criticar toda a gente A gente tem mesmo que ir às trincheiras E foi assim que o meu old G&A me ensinou Grandeza não é ser grande Grandeza é fazer homens grandes Como é que é ser lembrado, young boy? Gailish E diz Callei e News Este é a mudança da nete Obrigado.